Bom mesmo, lindo, bacana. Que bom que você gostou. Em grande estilo. Muito bem. Magá, vem pra cá, mulher. Ela tá pegando os quadros. Eu amei isso aqui, amiga. Amei isso aqui. Parecia quando tu tinha uns 15, 16 anos e ficava no quarto dela. Que coisa linda. Essa foto já vira. Foto dela. Ficou linda, Marcelo. Adorei. Mas eu quero é dançar, viu, Magá. Bora? Vim, bora. Vamos com o que agora? Vamos de música. Qual? Olha aí, música da gente. Bichinha saliente. Essa é nossa. Olha a rave. Sextou. Isso, é o rei do swing. Quebra tudo. É a bichinha saliente. A bichinha saliente aqui, ó. Eita, bichinha saliente. Gasta pra entrar na tua mente. Paca, ó. Cante se dizem que é profissional. Não se apega. Não se apega. Faz bonito. Só que em cada mil grau. Eita, bichinha saliente. Gosta de entrar na tua mente. Fazer um tipo legal. E dizem que é profissional. Não se apega. Faz bonito. Prepara pra carografia. Afasta o sofá que é sexta-feira, vai. Eu vou gerar, vai gerar. Vai que eu vou gerar. Eu vou gerar, vai gerar. Me faz delirar. Eu vou gerar, vai gerar. Meu olho vai girar. Meu corpo, a gente gera. Quadradinho de oito. Aí. Isso, entende das coisas. Vai que eu vou gerar. Eu vou gerar. Oito.